O João Vitor Juliana Meu nome é João Vitor Gostei Fui participar do programa Ganhei o kit, a bolsa E eu fiz todos os dias de programa Olha lá, tá fazendo a passadinha Oh, menina, tá no show, gente Perdeu mesmo Olha, então, vocês que vêm assentar ao intervalo premiado do nosso programa e façam igual ao Júlio Vitor Essa semana o prêmio é o Fit do Palmeiras E aí, ó, vamos ver que as mesões, meu? Vai, vai, não? Não? Não, nós voltaremos É lá que dá